Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, hoje vamos fazer a Soco Corre com carros de leilão, mano, só que nem pegar o Muscle Carros de leilão, então vou escolher um Muscle Carro aqui, na verdade vai cair o sortido, né, e todo mundo vai pegar ele, cada um vai com a sua tunar, a sua pintura, do jeito que quiser tunar ele, beleza, no caso, limitando a classe. Vambora lá então, ver qual carro que vai cair, se você for novo no canal, por gentileza, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, mano, compartilha, por mais de pessoas que puder, e vamos ver qual carro que vai cair aqui. A porra vai morrer, hein. Vai morrer. Ford Falcon XA GT HO Forza Edition, todo mundo entendeu? Ford Falcon XA GT HO Forza Edition, 1972, todo mundo pega esse carro, tudo do seu jeito que quiser aí, e vambora pra corrida. Galera, voltamos aí então, meu irmão, cada um com seus carros aí, os carros igual, mas diferente, né, igual, só que diferente, tá ligado? A cabra, a cabra, a cabra, lá com o pin da cabra. Ih, o Lucas tá com o carro errado, hein. Ah, por isso que o carro tá pegando muito a final, teu vagabundo, tá com o carro, não é o F.E., pô. É o F.E. Ah, me ferrei, me ferrei demais, me ferrei demais. Por quê? O que que cê fez? Tá com o embriage. Ah, cê gosta que se vira. Pô, não, pique a janela que eu jogo no teclado e ele joga no embriage. Não, no teclado é mais fácil jogar no embriage. 420, tudo é o cara, hein, bicho. Nem mente, não, não. Temos um Doritos aqui, velho. Ele viu, ele ainda vai... Não, 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 não. É isso aí, tipo isso. Controle descarregou, eu vi isso aí, hein, Galo. Eu vi essa maldade aí. Eu vi essa maldade aí, eu vi essa maldade aí. Foi leg, foi leg. Vai tomar um banque, vai ser leg também, vai ver. Largou o... Largou o... Com o seu de maus aí. Aham, sei. Vermelha, quem tá largado é o... Eu sei. Mas o teu carro ali deu uma mexidinha, tá galera? Quando é leg, ele não mexe não. Tá vocês, vai. Não, até que não. O problema é mais na redução de marcha, né? A redução eu não preciso apertar em grade não, só pra passar. Entendi. É, porque a verdade é... Caraca! Foi mal, Pedro. Foi mal, foi mal. Que isso, mano? Faltou no meu... Nossa, olha lá a porrada. Briga. Olha isso, olha isso. Ele tá jogando rivais, eu acho. É isso aí. É rivais, é isso aí. É rivais. Rivaldo, Rivaldo. Rivaldo do Rivaldo. É a oportunidade de mim, véi. Só que tu jogou pra fora, essa que foi a questão. Ai, Jesus amado. Vamos pra mim. É porque você tá lagartasso do mundo. Pedro, não, véi. Ó, Bruno, ele tá muito lagado. Ô, Ludwig, curti o carro? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, é legal olhar com a embreagem, mano. É bom. E é melhor, a Rosói. É melhor. É melhor. Acostumei com a corrida lá, o... É questão de, tipo, a embreagem, do começo só um pouquinho, mas depois... Mas ele anda mais mesmo ou não? Anda. Anda, anda. Anda de marcha, anda de marcha, anda de... É, na verdade, o final pega a mesma coisa. Acho que é uma decoleração. Ixi, devagar. Depende, se for um carro muito rápido, tipo, um classe X, não muda, não. Caramba! Aí eu clico junto, né? Sim. Clica junto. É, mas ele tá uma morgadinha ainda, ó. Ó, no giro ali. Cuidado, cuidado, porque a gente... Bonito! Bonito! Chega, nós. Ah, mas não vai chegar não, que é de mito. Não. Não. Vambora. Vem, não, bicho não. Bonito! Maravilhinho. Olha o rato. Olha o rato. Olha o rato. Esse cara de 360, velho. Que misericórdia. Meu caro chegou no mar 312 aqui, 14 agora. É sempre o rato que pega uns carros... Ah, beliba que não! Não vai tomar no banho, velho. Se enchegue. Horrível! Horrível! Acabou a corrida não, Zayga. Não, 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 não. Vou andar NC no launch, velho. Eu não pulei mesmo. Eu não pulei mesmo. Eu também não pulei mesmo. Não pulei mesmo, porque não sei também. Chupa! Calma, calma. Tô, velho. Corvinha vagabunda aquela gente, velho. Vou dar NC no launch no canal dele. Gosta, né, mano? Vai ser... Tu não dá NC nem no seu, mas vai dar no meu. Pô, ganha... Que pena com essa cara sua? A gente tá lá. Tá aí. Então tá bom. Quem duvida aí, galera? Eu doido. Eu duvido. Eu, Lloyd Games, duvido. Fica no vídeo aí. Fica no vídeo aí, sem pular. Vocês vão ver se o NC não tem. Eu, Lloyd Games, duvido que você dá NC, Zayga. Só se o Lloyd errar, porque ele tá aqui, o terceiro aqui. Olha que boniteza. Tanto que você não tem. Não, o carro zerável. É, é, tudo falha. Nem quando falta um segundo, menos de um segundo pra você me dar a NC, você não dá, velho. Ô, Ratio. Eu falo pelo jogo aquele dia, velho. Ratio, você vai me sujar, Ratio. Eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo, Ratio, eu acho. Alerdo. Alerdo, velho. A família perdeu o cheiro. Exato. Não, é que... Eu lembro, cara. É o quê? Ah, agora dá. Agora dá. Vai tomar no banho desse checkpoint no cantinho, velho. Ah, Lloyd. A torrida é sua, velho. Você falou a torrida? Não, pô. Vai tentar pegar o checkpoint no cantinho, velho. Aí é foda. Você vai baixar, Alisson. Você me fechou? Faz as cores no limite. Agora fodeu. Agora fodeu. Tem que ir comentando a corrida ainda. Tudo pode acontecer. É. Vamos aí. Tá caladinho. Tá nem falando. O plano é esse. Segue o plano. Ratio, bote pega, Ratio. Se tu buscar... É, agora. O rato pega. Ok. O parmelone. Suja lá, rato. Suja lá, rato. Deixa não. Parmelone fresquinho. Nem sei se existe, mas não te dou. O parmelone? Não, não. Não, não. É, cara. O rato pega. O rato pega ele. Vai jogar ele longe. Cadão. O rato tá fazendo as curvas. Antes eu tava comprando. Antes tá começando a sumir na frente. Tá, acho que o rato não quer ver o ANC também, não. Claro que ele quer ver. É, não. Vai jogar o bala com o rato. Pode ver se tu quer rato. Não, não. Vem. Rato tá... Rato tá culiado com nós. É, meu homem é doido. Pode ver, rato. Pode ver, rato. Confia. Pode ver. Pode ver. Pode ver. Rato é culandria, rapaz. Moro do lado de casa aqui, ó. A gente vem até que enroer meus correntes. Quero voltar. Quanto segundo que eu tô de turma? Quinze. Caralho, velho. Não vai nem. Se tu errar de novo, vai. É. É, mas não é muito difícil. É, com esse carro aí, com esse carro é difícil. Agora eu tô fora de trabalho. Não, velho, mas tem que ir sem errar pra aumentar 15 minutos, cara, tem que ser piloto, hein. Coisa que o Zoya Game não é. O ratinho, o ratinho jogador. Ratinho, o físico que você tá jogando na aventura online. Esse cara... É. É. Ranqueada contra o muca até porque... É. Respeita o meu pai. Respeita o meu pai. O... O muca é pai do... Do Isaac. Do Isaac. O ratinho joga mais... O ratinho joga mais que o... O ratinho joga mais que o... Do que o nome dele mesmo? Esqueci. É, mais ou menos o meu pai do... Nossa, passei reto, velho. Agora vai. Vai não, passei reto, mas não tem tão reto assim. É, Alisson. Ratinho tirou dois segundos de mim já, esse vagabundo, velho. Vai te pegar, filho. O ratinho joga bem, velho. O ratinho joga bem. Joga bem, joga pra caralho. Vai lá, ratinho. Representa Betinho pra nós aí, ratinho. Pelo amor de Deus. Joga esse vagabundo pra fora aí, justo de fora. Não, não. Fica difícil que dá no campeonato. Tem que me passar na moral, pô. É, na moral que vai te passar, velho. Na moral, velho. Na moral que um pouco pra esquerda, jogando, é pra fora. Galo, galo. Pé reto aqui. Passa o jogo. A mulher ligou a puncava, eu preferia que o fone de café. Ixi. Caraca. O final. É que eu já o vinho. Não, velho na moda. O cara se mata. Ô, Dani, ô, por favor, dá pra gente, velho. Tá bom. É a moral, tá bom. Não dá a boa. Tem no lugar do cego? Eu voto sim. É a moral. Eu voto plenamente sim. Os caras, né? Os caras que é, mano, atalgaram o que é jeito, gente. Olha o ratinho, é onde já tá, olha. Isso, é nem da carne, não. Daqui a pouco vai. Não. Ah, peguei. Nossa, a gente já é perdido. O rato já colou nos olhos já, meu filho. O rato é vagabundo, rapaz. Oi, 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 oi. Olha! Me tá dando blitz de mim. Olha só que vagabundo. Vai pra lá, guica. Break check. Break check. A gente tá no traçado de goliz. O ratinho tá no traçado de goliz fechado. Doi fechado. Agora o pai tá no top. Ah, ratinho. Eu tirei, eu tirei ele. Tá vendo, ratinho? Eu falei pra você sujar ele. Ele é um otário, velho. É um vagabundo. Mas ele tava me sujando, otário. Tava não. Tá ganhando de passar. Ah, rapaz. Tava não. Você viu aqui na tela. Tem que jogar aí pra fora mesmo. O bicho é vagabundo. Não, ele que começou. Ele que começou. Eu te conheço, minizóio. A galera tá de prova aqui. Ah, no meu vídeo não tem prova não. Cadê? Ele pode correr mais que eu, mas eu sou mais sujado. Vagabundo. Ele vai colar em mim de novo. 62% ainda. O zóio, me aguarde. Ai, Jesus. Nossa. Fui lavar o carro. Fui lavar o carro. Ai, meu Deus do céu. O bicho. Tô tirando. Cusão. Ah, eu tô largado, velho. É por isso que eu... Eu tô com o cusão na frente. Eu tô com o embreagem, meu. Eu tô errando essa embreagem. Eu tô com a minha hora, o bicho fica fechando. Ah, meu. É, eu tô com o cusão na frente. Estou defendendo posição. Bora. Mano, se eu não tivesse caído aí da água, gente. Eu tô adorando ficar imprimindo nos vídeos do Light. É, né? Legal, hein? Tô fazendo a muita coisa não. Tô mostrando quem manda. É porque no seu você não consegue, né? Tem que ficar no meu mesmo. É lógico. É feio pra você, né? Não, parro miserável. Ah, mas aí é feio pra você. Hã? Aí fica feio pra você. Por que é feio pra mim? É. Claro. Ele tem o canal. Ele tem a obrigação de ficar na minha frente. O bicho joga a força há milhões de anos, velho. Chorão. Chorão. É, chorão não, meu filho. É a lógica da vivência. É. Tu tem a obrigação de ficar na minha frente, rapaz. Tu tem obrigação de não perder x1 pra mim, coisa que você perde no meu canal. Tu tem a obrigação de me dar NC, coisa que você não faz no seu canal. Vamos lá, vamos lá. A corrida que eu perdi, eu deixei. Ah, ah. Ah, meu filho, não existe isso não, que deixar não, rapaz. Perder é perder, velho. Ganhar é ganhar. Não existe negócio de deixar aí, não. Você tá jogando na parada séria. Você tá jogando na parada séria, filho. Você deixou, o problema é teu. Entra na frente. Não interessa. Cadê o NC que você falou que ele dá? É. É. Vai lá, se tu falou que ele dá NC. Eu não tô muito, velho. Eu não tô pouco. Eu tô muito. Quem tá muito? Eu. Muito o quê? Muito o quê? Muito o quê? Eu tô só arraquecido. Eu tô com oito de rossóis. Oi, Zoe. Oi, Zoe. Eu tô com oito de rossóis. Eu tô com oito de rossóis. Vamos assim. Vai perder, então. Vai perder. Vem, eu tô largado. Tem alguém que querem me sujar, velho. Vai se sujar, ok. Vai ficar no meu parente. Nossa, não. Vai de base. Vai de base, velho. Vai de base. Vai de base. Vai fazer conta. Agora falo pra vocês que eu vou ganhar. Filha da puta. Olha, velho. Conseguiu me tirar do check na cagada. Ah, ele também errei. Deu sorte. Fica pra trás aí, otário. Eu já tava atrás aí, seu babaca. Agora tem que servir pra sala. Não, eu errei. Eu não li também. Mas agora tem que tá atrás de mim, ó. É, agora tem que buscar ele pra sujar. Tô fudido. O bicho vai vir a ele ali, ó. O bicho vai vir atrás de mim, ó, maluco. Segura o maluco. Segura o maluco. Segura o maluco, que tá doente. Agora é cola em mim, né? Tava lá na frente, seu otário. Fica atrás aí, que não sei o que. Agora tá com medo, né? Fica atrás aí, otário. Bicho vagabundo, velho. Bicho é esperto, velho. Nós é amigo, Lorde. Vamos colher aqui pra pegar um saco. Bicho vagabundo. Vai lá, cara, vai lá, cara. Sino, Zóio. Olha lá o Lloyd lá querendo vir. Olha lá o Lloyd querendo vir. Vai, Zóio. Eu não, eu não sou sujão, não. Tô muito boa. Uhum. Sei. Tô sabendo. Você vai querer me contratar pra sujar o Lloyd? Eu não, você tá lagado. Tá muito lagado, você tá pegando os parentes, tá? É, é que eu... Esse PC, esse PC velho, hein? Nossa, minha bunda. Eu quero ver os Fizinhos do Lloyd. É. É. Olha aí, olha aí, Jesus. Não, não. Não, não. Eu não vou atirar a onda, não, mas sai pra lá, velho. Não vou atirar a onda, não, pô. Sai daqui, velho. Não vou, não. Ele vai ficar assim. É, cara, eu fiquei primeiro. É, nada a ver, velho. Eu não sou igual você, não, seu otário. Ele vai ficar tirando onda, velho. Ah, filha da puta, velho. Desgraçado, filho de uma rapariga ordinário, velho. Vai tomar no seu nariz, seu babaca. Tu é muito trouxa, velho. Tu é muito vagabundo. Tu não aguenta ganhar na empresa porque você tá sujando, velho. Bicho otário. Zói, espere aí, vamos sujar ele na linha de chegada. Ah, suja minha água. Espera aí, espera aí, espera aí. Tomar no banho, velho. Bicho vagabundo, velho. Só assim pra ganhar de mim mesmo. Espera aí, Zói, espera aí. Passa de ré. Ele vai passar de ré no meu canal. É, desse jeito, tá vendo? Não é que as coisas? Vagabundo, velho. Bicho otário. Choram as lágrimas. Passa de ré, passa de ré. Eu não quero assim. Choram as rosas. Deixa o like, galera. Imagina, chora, não. Vamos junto. Nós é amigo. Amigo de cola, filha da... Galera, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.